Eu sou Nete da Loja Arteza Nete e hoje eu vim mostrar pra vocês a primeira caixa da quarta edição da promoção Eu Quero. Nessa edição nós iremos fazer apenas caixas redondas. No dia 25 de dezembro será feito o sorteio de uma dessas caixas. Eu vou fazer caixas variadas, caixas vintages, caixas rústicas, caixas românticas. A que mais agradar a você, quem for sorteado, pode escolher qual dessas caixas vai levar. Eu quero deixar bem claro que as pessoas que não moram no Brasil, que se algum delas for sorteado, elas possam dar o endereço de pessoas que residem aqui no Brasil para que eu possa mandar essas caixas. As pessoas que vão participar, elas somente estarão participando a partir do comentário dessa caixa, que essa vai ser uma nova edição. Então, eu peço a vocês que se inscrevam no meu canal, dê o seu like, ative as notificações clicando no sininho e não esqueçam de fazer o comentário, que é através dele que seu nome vai para o sorteio. E vamos ao vídeo! Hoje nós vamos fazer uma caixa redonda. Essa caixa é 37 por 37. E eu vou pegar um arabesco, que eu mandei fazer do tamanho da caixa. Vou pegar esse papel de arte francesa. A referência dele é AFQG080. AFQG080. Eu vou medir o tamanho do ciclo aqui e vou recortar. Eu já marquei, vou recortar. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse círculo aqui em cima. Vou aproveitar que eu já coloquei, já vou marcar aqui também. Pronto. Eu vou recortar a rosa para colocar aqui. E essa parte aqui por fora, eu já posso pintar. Não vou pintar essa parte de dentro, nesse ciclo, porque eu vou colar a imagem da rosa. Eu vou pegar com marfim e vou passar nessa parte de fora que eu marquei da tampa. Eu vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui. Eu já passei duas demãos da tinta PVA na cor marfim. Agora eu vou pegar o Betume Colors, a cor marrom café. Vou colocar em uma bandeja. E com o pincel de cerdas duras, eu vou passar em cima dessa cor marfim. Eu vou passar de cima para baixo, fazendo umas riscas, umas listras nele. E depois eu vou cruzar para imitar uma estopa. É para ficar assim mesmo, falhado em alguns locais. Agora eu vou passar cruzando. Listo. É bem esse efeito assim que eu estou querendo. Para poder imitar esse efeito daqui de estopa. Eu vou esperar secar. Vou passar aqui também dos lados. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Agora para pegar o papel de copagem, eu vou pegar esse papel que está recortado, eu peguei uma toalha, molhei ela, umbedeci bastante a toalha, torci e vou colocar ela aqui do lado. Vou pegar esse papel, colocar ao contrário, de cabeça para baixo e vou apertar, umedecer esse papel, porque ele é grosso e é um tamanho grande que eu vou colar. Quando é um tamanho pequeno, eu não me preocupo tanto de umedecer o papel dessa forma. Às vezes eu pego apenas a cola com um pouquinho de água e vou molhando o papel no verso, depois eu prego. Mas como esse papel ele é grande, aí para certificar que vai dar tudo certo, eu já procuro umedecer. Enquanto umedece lá direitinho, eu vou passar um pouco de cola gel já aqui na caixa. E agora eu pego esse papel, coloco em cima, posicionar bem direitinho onde eu quero. Coloco o plástico e alisar de dentro para fora. Coloco o plástico e alisar de dentro para fora. Na parte do aplique, eu já pintei, eu fiz um degradê nele, para poder combinar com as cores. Eu bati esse spray na cor dourado, em algumas partes, e bati o spray na cor cobre. Cobre brilhante. Então eu fiz um degradê. Em alguns cantos eu bati o dourado, em alguns locais eu bati o cobre. Agora eu vou fazer essa parte de baixo, essa parte que está marfim, eu vou pintar ela também, esse dourado. E na parte de dentro da caixa, eu vou pintar ela do cobre. E depois que secar, que não está totalmente seco, nós vamos colar e eu vou fazer um trabalho nessa parte de cima, para poder finalizar a caixa. Enquanto o arabesco ainda está secando, eu peguei um outro arabesco, pode ser um papel, uma cartolina, qualquer papel grosso que vocês tiverem. Como eu não tenho aqui, eu vou pegar esse plástico, coloquei esse arabesco, que é do mesmo tamanho, em cima. Com o estilete, eu vou tirar essa parte do centro. Pronto, eu marquei essa parte do centro, aí eu vou posicionar aqui, para que eu possa bater o spray com glitter. somente na parte da rosa. Peguei o verniz com glitter, vou bater somente nessa parte do centro. É bem pouco que a gente bate. Somente isso. Agora, eu pego esse verniz, eu viro ele de cabeça para baixo, eu vou dar duas espirradas, lá na minha latinha de lixo, lá fora, para que não entupa esse bico. Se eu não fizer isso, ele entope, depois não tem mais como usar esse verniz com glitter. Eu já pintei a parte de baixo, toda de spray dourado. Agora, o que é que eu vou fazer? Agora, o que é que eu vou fazer? Eu estava querendo colocar uns pezinhos nessa caixa. só que eu não estou tendo, eu peguei desse puxador. Aí, eu peguei quatro dele e bati também o spray dourado nesse puxadorzinho de madeira. Aí, eu vou pregar quatro puxadores, um de cada lado. Vou passar cola universal e colar. O aplique está seco, agora eu vou passar a cola universal para poder colar. Essa minha é de silicone, mas a cola universal, ela fixa mais, ela é bem melhor. Só que no momento que eu estou sem ela aqui, eu vou passar de silicone mesmo. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Para dar um destaque melhor nas florzinhas, eu vou colocar algumas pérolas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Ela ficou muito bonita. Gostei muito do resultado final. Espero que vocês também gostem. A parte de baixo eu deixei somente no spray dourado. Porque a tampa eu trabalhei bastante nela, ela ficou muito linda, então pra não ficar muita informação, eu preferi essa parte lisa. A parte de dentro da caixa, eu deixei a parte de dentro da caixa, eu deixei a mesma cor dourada, eu havia colocado o bronze, mas ficou muito pesado, muito puxado. Então, combinou bem mais, eu deixei. Então, combinou bem mais, ele dá a mesma cor, não dourada. Amei. Espero que vocês também gostem. E até o próximo Dicas da Artesanete! E aí, se inscreva.